Olha, ele tá dizendo que vai bater na azul, não entendi como, não entendi como ainda Nossa, meu Deus, galera, que mentira, mano, olha isso, olha isso, mano Passou todos os jeitos possíveis na minha cabeça, mas que ia bater por cima, ó E aí, galera, beleza? Meu vídeo aqui do canal, o GamerSocos de Plays, galera Tô com o vídeo novo pra vocês, hein, mano, vídeo novo aqui do Brabo de OtoBopo, beleza, galera? Vamos lá, vídeo novo insano aqui pra vocês, ok? Galera, é o seguinte, mano, hoje o dia é diferenciado aqui, a gente vai tá vendo aqui, ó As melhores tabelas do OtoBopo, mano, eu coloquei isso na cabeça, falei, vou ver hoje isso E não vai ver isso hoje, beleza? Já fiz outros vídeos reagindo, vocês gostaram muito, deixaram o like, comentaram Eu vou fazer mais então, beleza? Galera, é o seguinte, eu pesquisei, ó, aqui, ó, Best Trick Shot do OtoBopo, né? Pensei em inglês, porque no Brasil ninguém faz esse tipo de vídeo da hora E eu vou colocar o primeiro vídeo aqui, ó, do Prisma, tá ligado? Galera, pra quem não conhece o Prisma, aí, ó, viralizou aí há dois anos atrás, beleza? Beleza? Falaram que ele era um dos melhores jogadores de tabela do mundo Eu já vi um vídeo dele, acho que eu reagi, não lembro qual vídeo era, mas eu achei muito brabo Então vamos tá vendo esse aqui, ó, tá com quase 2 milhões de visualizações Vamos ver aqui junto, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, comenta com o vídeo aqui Que vocês querem que eu reaja de algum canal, coloco o link, coloco o nome que eu vou pesquisar, beleza? Mano, eu acho da hora, beleza? Vamos tá vendo junto aqui, ó, as melhores tabelas do OtoBopo, beleza? Beleza? Então, ó, tá meio cortado aqui, ó, tá vendo? Aqui na direita, aqui embaixo Porque senão, ó, deixa eu ver, no caso eu vou colocar pra mim ver, ó Ah, 1080, 60, ó, tá, deixa eu ver aqui, ó Se vai ficar bom, por quê? Porque às vezes quando eu coloco a Fiscan, a Fiscan fica em cima da caçapa, né, mano? Aí não dá pra vocês verem, mas vamos ver aqui se tá bom, ó Vamos nem colocar fone, mano, vai ser aqui, ó, no pelo mesmo, ó Deixa eu ver se ficou bom, tá, ó, ele vai entrar numa parte daqui em Berlim Bora ver, galera, bora ver Almoce, um year de indie play, o que é isso? Acho que ele tá, ficou um ano sem jogar em Berlim, é isso? Não sei, mano, ele quis dizer que os vídeos estavam bombando em Berlim, será? Não sei o que é, o 2018 vídeos, vamos ver Acho que essa é a primeira partida do ano em Berlim, é uma coisa que ele quis dizer, né? Vamos passar aqui, ó, que eu não quero ver a história triste, não, mano Vamos voltar aqui, ó, que ele começou já Prisma, deixa eu ver como vai ficar, ó, beleza, ó, pera aí, deixa eu, ó Dá até pra aumentar um pouquinho mais aqui, ó, tá vendo, galera? Pra não cobrir a caçapa, ó Assim tá perfeito, bora Bora ver, galera, prisma, mano, prisma em ação, velho Nem sei se ele grava mais vídeos, enfim Vamos ver, ó, beleza Pra lançar essa, tá Essa daí, galera, é tranquilinha Vamos dizer assim, essa daí, mano, é aquela É a primeira tabela que você começa a aprender quando você gosta de tabela épica, né? É aquela que quando você acerta primeiro, mano, você fica se achando, né? Vamos ver aqui, ó, a segunda partidinha Marronzinha, pano, beleza Beleza, lançou, ó Paropeu feito pra pegar azul na tabela também Vamos ver se ele vai lançar na tabela Vai lançar, ó Lançar! Ai, lançou no buraco, beleza Agora a preta, ó, vai passar, vai matar normal numa épica Ó, eu falo que é na direita embaixo Ele vai matar, não, errei Ó, ele tá dizendo que vai bater na azul Não entendi como Não entendi como ainda Nossa, meu Deus, galera, que mentira, mano Olha isso, olha isso, mano Passou todos os jeitos possíveis na minha cabeça Mas que ia bater por cima, ó Por cima Ia bater na azul, ó Ia bater na cabeça, ó Bater na cabeça da azul, mano Cabeça de... Cabeça de... De... De morando, ó Caramba, mano O pior é que ele avisou, né, mano? Se ele tivesse não avisado, eu ia falar que tava de cagada Mas como ele avisou Eu vou considerar essa tabela dele, beleza? Tabela braga Ó, agora a próxima vítima é o Flavius Flavius Vamos ver o que ele vai armar contra o Flavius, ó Vamos ver tabela, ó Vamos ver Tá, essa daí é tranquila também Essa daí eu acho da hora Essa daí, mano Essa daí eu sou expert nessa tabela, hein, galera Vou falar pra vocês Tem um macetezinho Que você joga força máxima nela, mano Que se não matar, vai perto, entendeu? Mas é da hora Essa daí, mano Quando você tá começando também Essa que você mais lanza Ó, beleza Matou a marronzinha Prisma Ó, vai fazer uma duplinha, né? Se não ia bater na branca Vamos ver a preta agora, galera Vamos ver a preta Lanço uma épica, mano Uma épica mesmo Uma bem pica Virou ela em cima Será que vai ser... Não, não Acho que vai ser normal Vamos ver um, dois Ah, beleza, galera Foi normal também Essa daí, tranquilinha Beleza, tranquilinha também A primeira eu achei a mais braba Rafete É, não é Eu acho que é o Rafete falso, né? Galera, eu já peguei todas as Vamos dizer assim Celebridades desse jogo aqui, mano A maioria hoje em dia Nem joga mais A maioria parou Rafete, Walid Lorde Bahá A Magic Ball Mr. Miss É, quem mais? MK Ultra Mano, galera Isso aqui é só das antigas Beleza? Se você Mano, é pão com ovo E começou a jogar ontem Mano, você não vai conhecer ninguém Mas quem é das antigas Conhece todos Isso porque eu esqueci mais, velho Tem mais É porque eu esqueci, galera Se vocês quiserem Mano Foi a época de ouro do Ito Bobo Beleza, galera Foi a época de ouro Foi a época que mais bombou o Ito Bobo? Não Que foi em 2020 Disparado na pandemia O Ito Bobo foi o que mais bombou Só que a melhor época do jogo Foi essa época 2017 2017 2018 Por ali, galera Mano, vocês quiserem Nossa, velho Dá uma nostalgia, velho Foi quando Meu canal, tipo Não foi o auge do canal, mano Mas foi quando, sabe Que eu jogava Disputava país Comprava a conta Jogava o dia todo Não queria nem vender ficha Só pra jogar Mano, só pra jogar na minha conta, velho Foi Por isso que eu tenho 400 bi Se não Mano, eu tava Sei lá Com quantos bi Vamos ver, galera Malik Ó, essa daí é da hora também, mano Essa daí eu manjo, hein Essa daí eu manjo também Ó, vamos ver Eu quero as diferenciadas, Prisma Ó, essa daí é top também Vamos ver Nessa época aqui, galera É... Todo mundo queria fazer vídeo assim De tabela, tá ligado Até vários brasileiros faziam, galera Por quê? Isso aqui, galera Não é difícil Tipo assim, você tem que... É óbvio, não é fácil também Você tem que ter a noção Pelo menos, né Só que o bagulho O segredo, sabe qual é? É você ligar o gravador de tela Ter memória E ir tentando, mano Que uma hora vai dar certo Você tendo a noção Uma hora dá certo, galera Não adianta Você pode tentar 10 Na 11 você vai acertar, beleza? Porque, mano Ó, essa daí Nossa, essa daí vai ser top Você pegar por trás ali, ó Na testa Mano, essas aí é as mais da hora pra mim Nossa, galera Mano, você que é muito satisfatório Olha isso, mano Pegou na testa E nem bateu nas bordas lá, tá vendo? Foi direto Só não vai de branca, mano Essa daí, mano Nossa, assim Tinha aqui atrás, mano A entrada, velho Ó, pano da hora Bateu na branca Não, beleza Top também, mano Topzera Mas a outra A primeira e aquela Passada foi a mais top pra mim Essa daí vai ser a mesma Estilo da outra, né? Não acho tão legal essa tabela Mas é da hora, né? Não é tão, mas é da hora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa eu acho que vai ser tranquila também Normal, né? Vai bater lá Beleza Olha o efeito Gabolinha pegou, galera Se liga Ó Olha o efeito, ó Ó Nossa Foi cê, galera Nossa, editor Coloca em câmera lenta E foca na bolinha Ó Nossa senhora Parecia que ela ia relar na 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 borda E vocês viram E desviou, mano Da hora Parece um Blade Mano, essas aí também é top Mano, tinha uma época Que eu não sabia muito Essas aí, velho E é, mano É você treinar Tipo, você fica craque, velho Como funciona, galera? Essa daí, ó Ele quer jogar a preta Lá pra baixo Não matar direto Ele quer que fique A próxima borda lá Que ele quer matar E com a branca Ele guia com o efeito Pra empurrar a preta Tá vendo? Olha lá, ó Tá vendo? Não ia matar direto Ele foi e matou, mano Mano, muito top Essa daí também É difícil, beleza? Essa daí é difícil, galera Mas também quando acerta, mano É, mano É muito lindo É muito satisfatório Você fica se achando Ó, vamos ver Essa daí Eu não entendi direito Muito bem Ah, acho que eu entendi, sim Acho que eu entendi, ó Não, não era assim não Que ele queria, mano Foi cagada, hein Essa foi cagada, velho Confesso Ah lá, acho que ele colocou até Por quê? Porque não era assim que ele queria, né, galera? Tem que admitir também, às vezes Quantas vezes eu já fiz uma tabela cagada E coloquei no Nos melhores momentos lá Pra fingir que era isso que eu queria Mas eu ficava, ó Qualquer coisa era assim que eu queria, né? É desse jeito, galera Vamos ver, ó Essa daí também eu não entendi muito bem, não Vamos ver como vai ser Nossa senhora, mano Nossa, essa daqui Nossa, essa daqui, mano Ó, a mais brabo, ó Nossa Olha o choque, mano Vamos ver de novo, ó Mano Tem que ser muito perfeita pra acontecer isso, galera Tem que ser muito perfeita Vocês viram como aconteceu? Tem que ser muito perfeito, velho Você tá doido Vamos ver mais aqui, ó Replay Replay, ó Ó, bateu na testa lá Nossa senhora Deu um choque, vocês viram? Zica, mano Essa foi zica Olha, tá explicando aí Beleza Não dá pra entender Nenhuma, né? Que ele fala Mas vamos ver, galera Ó, nós não entende ver, né? Nós não entende Ó Nossa Nossa Mano, olha Ai, ai Ai, calica Ai, calica Nossa, galera Essa foi muito linda Não, não Essa tabela aqui É a tabela que eu nunca acertei Essa daqui Essas tabelas assim Desse jeito aí, né? Desse estilo Eu nunca acertei, galera Ó Nossa, galera Olha o choque, mano Olha o choque Nossa Muito linda Muito Nossa A mais braba pra mim foi essa Comenta aqui um minuto Da que você achou mais top Pra mim foi essa daí, mano Tá ligado? Tipo Tem que ser tudo perfeito Tanto O efeito Tanto A bola branca Mano, elas tem que ir Tipo Se encontrar Certeiramente Se for um segundinho antes Uma mais ou menos Já não dá certo, né? Então por isso que é tão linda Assim Ó Pegou a Sandra Será que essa é brasileira, mano? Nome Sandra Ó, vamos ver Essa daí eu já sei Vai colocar Não Não era assim que eu imaginei Mas acho que eu sei Como vai ser, ó Nossa, galera Nossa, nossa, nossa Nossa Minha nossa 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 Nossa, muito linda Não, essa daqui Só perde pra outra lá Eu acho Mas também é muito linda Essa daí, ó Efeito Estão seguindo Isso Vai bater Seguindo Aqui a branca Já sei como vai ser também, ó Ó Nossa Não achei que ia ser assim não Mas foi Nossa Galera, quando dá esse choque, mano É muito certo Vai aparecer replay ou não? Se não aparecer Eu mesmo dou replay Não deu replay não? Vamos ver Não deu replay Vamos ver de novo, ó Galera, olha o choque, mano Olha, ó Nossa Nossa Senhora Muito top Muito top Será se é a Sandra manja também, ó Toma Ó A Sandra manja Não foi de branca Não foi Nossa Mano Macetou também Top Linda Ó Vai bater no bico do meio, ó Vai bater Não, beleza Não foi do jeito que eu queria, mano Talvez não foi do jeito Nem que ela queria também, né Essas tabelas de briga, galera Pra mim a maioria é sorte, beleza Eu tenho umas que é manjada, né Que tipo assim Manjada é quando você Coloca ali na posição exata Que vai acontecer sempre a mesma coisa, entendeu? Né Vai ser um padrão Sempre a mesma coisa A maioria pra mim é manjada Tem uns caras que só miram no meio Bico da preta aí Onde cair E fala que a tabela é épica Ah, para de graça Para de graça Nossa, galera Olha só na finérrima Da hora também Da braba essa daí Ó Vamos ver o que ele vai fazer, ó Vai bater em algum bico Tenho certeza, ó Vai bater em algum bico, ó Sabia Sabia Olha lá, ó Top, top Não sei se é manjada, né Ou seja Sempre que mirar daquele jeito ali Vai acontecer, entendeu? Vocês viram que ele colocou Uma posição certa Com efeito certo Olha lá Ó, mesma coisa, ó É uma posição padrão, entendeu? Olha, ali mira Coloca o mesmo efeito E sempre vai ser a mesma coisa Ó, bico Mesma coisa, galera Só que, né Do outro lado da mesa Mano, foi top Essa daí também, viu? Foi top Essa daí também, ó Vai bater Eu acho que vai repicar, ó Nas caçapas lá Isso que ele tá dizendo, ó Vai repicar lá, ó Tá vendo? Sabe? Vai meio que sambar ali, ó Na boca de baixo E vai voltar na preta Vamos ver se vai dar certo Olha aí Deu mesmo, mano Nossa, bateu bem na Bem na quininha, velho Bem na quininha Giveaway Dez aconar Não quero saber do sorteio, não Galera, muito top, mano Eu nem... Eu nem... Eu não vou achar que eu tava lá de novo Qual que eu achei da hora, mano Aqui, eu acho que é essa aqui, mano Ó Essa aqui ou não? Deixa eu ver Nossa, acho que essa aqui é a mais top, mano Do minuto 7... 7... 7 e 5, por aí Galera, mano Esse foi o vídeo, beleza? Eu vou deixar o link do vídeo Pra vocês verem na descrição Se vocês quiserem ver, beleza? Comentar lá que veio por mim Pra ele ver e tal Mano, imagina Guilherme vs Prism Nossa, o maceto ele O casseto ele Vou matar... Vou falar que é Porque eu vou matar direto Enfim, galera Esse foi o vídeo, beleza? Deixa lá no que se gostou Se vocês quiserem mais react Comenta aqui o link do vídeo, beleza? Algum vídeo que viralizou Algum vídeo que não tem visualização Mas é top Comentem aqui Que eu vou estar reagindo, beleza? E aí, galera Tamo junto Falou e fui Quer comprar ficha? Chama no zap É nóis